Olá, meu nome é Juliana Mene, eu sou psicóloga e orientadora de jovens na escolha profissional. Seja bem-vindo ao Avalie e Realize. Estamos falando sobre os tipos de personalidade de acordo com o psiquiatra Jung e, nos últimos vídeos, temos falado especificamente da personalidade introvertida. Como diz Susan Ken, no livro Poder dos Quietos, podemos ter grandes habilidades sociais e, ao mesmo tempo, sermos reservados. Somos observadores, ouvimos mais ele falando. Ser introvertido tem muito a ver com possuir uma vida interior profunda e considerá-la importante. O introvertido, ele costuma não gostar muito de ambientes com muitos estímulos, de som e luz, por exemplo, de um modo geral. Assim, ele evita a gente aglomerada conversas em tom alto. Nem todo mundo entenderá isso. Está tudo bem. Tente explicar suas preferências de forma gentil, se for necessário. Quem quiser entender, ok. Quem não quiser, ok também. Você fez a sua parte. Não gaste energia tentando explicar para quem não quer entender. Agora, me faz, por favor, curta este vídeo e comente o quanto ele foi importante para você. Continue assistindo os novos vídeos, que eles também criaram mais clareza sobre este assunto. Tá bom? Não deixe de compartilhar com outras pessoas. Se inscreva aqui no canal e siga o meu Instagram, arroba.vc.julianamelen. Até a próxima. Até a próxima.